Eu vou cambiar Como assim, gente? Não tem? Não falo alto Não falo alto Não falo alto Olá, bom dia TV transmite a partir de agora as informações direto aqui do Parque Assis Brasil em Esteio 45ª Expo Inter Para encerrar essa semana, nós apresentamos juntinhas, né Simone? É isso, atrasou um pouco aqui a programação porque hoje é um dia especial É o dia em que acontece a abertura da Expo Inter Um pouco diferente, uma peculiaridade aqui da feira Porque é o dia que se apresenta em desfile todos os grandes campeões da 45ª Expo Inter E como teve uma presença nacional, a gente teve essa dificuldade aí É isso aí, Simone Está presente ainda aqui no Parque, a cerimônia está terminando nesse momento A gente pode ver pelo movimento atrás da gente, não é? E teve a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro E do ministro da Agricultura, Marcos Montes Entre outras autoridades aqui do Estado, né Simone? É, e foi o que aconteceu A gente vai ter essa cobertura completa para mostrar para vocês Logo mais no final da tarde, no Redação TVE Onde a gente vai mostrar então o desfile de todos os grandes campeões Para a gente começar, a gente quer dar algumas dicas, né Lisele? Porque essa Expo Inter é a Expo Inter do público Mais de 600 mil pessoas são esperadas E a gente acha que vai superar essa expectativa Provavelmente, não é Simone? Já no primeiro final de semana, no Pavilhão da Agricultura Familiar Mais de 150 mil visitantes apareceram por lá E uma das nossas dicas por aqui hoje É, por exemplo, para quem vem no final de semana Um evento que foi direcionado para as escolas Mas o público em geral, especialmente as crianças Podem acompanhar agora no sábado e no domingo No estande do Sindilate O projeto Fazenda Doce de Leite Em que as crianças podem aprender ali, Simone Como manejar, cuidar do bezerrinho, da vaquinha E ter esse contato de como funciona esse trabalho no campo Eu tenho uma outra dica No Pavilhão Internacional Acontece todos os dias, em vários horários A vitrine da Carne Gaúcha E lá, além das receitas Você aprende como manusear os cortes de carne Não é só fazer churrasco, não Tem muita coisa interessante Que está lá e está disponível Perfeito E também temos dicas de música Muita cultura musical por aqui também Hoje, por exemplo, a partir da tarde Shows Maria Luisa Benites Mauro Moraes Elmo de Freitas Jorge Guedes E família Tudo de graça E é só chegar no parque Agora o nosso assunto é investimento em educação A Lizelle foi conferir esse trabalho aqui Você sabe, Simone, a casa da Associação Gaúcha dos Professores de Escolas Técnicas Agrícolas Fica escondidinha um pouquinho ali perto do Pavilhão da Agricultura Familiar Mas por lá a gente encontrou um pessoal com muitas ideias para soluções no campo Foi a primeira mostra científica desse pessoal aqui no Parque de Exposições Teio É o que a gente confere agora No Parque de Exposições Assis Brasil A casa da Associação Gaúcha de Professores Técnicos de Ensino Agrícola Fica quase escondida ao lado do Pavilhão da Agricultura Familiar Mas o espaço merece destaque Ali estão alunos de 26 escolas técnicas com projetos variados Que pensam soluções para proteção ambiental, geração de energia e produtividade no campo Natália é professora do Hamilton no Colégio Daniel de Oliveira Paiva em Cachoeirinha Orientado por ela, ele desenvolveu um projeto de pesquisa sobre o tratamento de doenças respiratórias em aves de postura A inspiração já tinha um tempinho Então o objetivo dele veio de uma tendência de mercado De procurar produtos cada vez mais alternativos e mais próximos da sustentabilidade E veio também de não achar vacinas em pouca quantidade no mercado E aí a gente trouxe esse projeto que são tratamentos alternativos Através de uma solução feita com recursos naturais Bananeira, mel e limão Foi daí esse intuito do remédio que também ganhei da minha tia Um remédio para bronquite, que quando nós éramos pequenos E quem tinha problema respiratório tratava com esse remédio E estudando, vi que o sistema respiratório é semelhante ao ser humano E resolvi experimentar e tivemos sucesso nos nossos testes E para podermos chegar a uma criação orgânica e de remédio hepático Nós vamos prosseguir com esses estudos Para que possamos não ter dúvida nenhuma de que realmente ele possa ser eficaz para isso E servir como alternativa Já as gurias de Viamão desenvolveram soluções para os resíduos da escola técnica Leonel Brizola A gente construiu composteira na horta da nossa escola A gente tem uma horta lá Uma no setor da horta e outra no setor de silvicultura Então todos os orgânicos vão para a horta da nossa escola Recicláveis, coleta seletiva e resíduos para o lixo que deve ser o duvido lugar E agora a gente está caminhando para uma escola lixo zero Uma coisa, digamos, simples e humilde Mas assim, para ter a experiência da vontade De ter uma pesquisa, tanto se for a nível de campo Ou a nível bibliográfico De estar com essa experiência de escrever um trabalho Com seus objetivos, suas metodologias A mostra está aberta à visitação até o próximo domingo Os projetos estão em processo de avaliação E os cinco melhores garantem uma vaga Na Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia Através da pesquisa, o aluno passa a ser protagonista Do processo de ensino-aprendizagem É fundamental que ele seja um cara empreendedor Que se forme alguém para o mundo do trabalho E não apenas como um objeto de mão de obra Nós não vamos escolher primeiro e segundo lugares Mas nós vamos escolher cinco trabalhos Que vão participar da Mostra Tech em Novo Hamburgo Que é a maior feira que nós temos de ciências aqui no Brasil Esperamos que para o ano que vem Tenhamos mais vagas Possamos inserir cada vez mais O pessoal das agrícolas nesse processo Conexão com o Salão de Beleza? Eu estou brincando Mas aqui é onde são preparados os cordeiros Que participam das competições na Expo Inter Esse aqui é um da raça ideal O seu Paulinho que está ali com as tesouras Sabe tudo do trabalho do esquilador E há 40 anos está aqui na Expo Inter Nós mexemos em todo ele, né? Ou ela, né? Vai abrir porque isso aumenta, dá mais volume? Sim, dá mais volume Ele sem abrir, ele fica em torno de 8 centímetros Se a gente abrir todo ele, fica de 9 a 10 centímetros A mecha da lã A gente só para isso aqui Alguma coisinha que fica, alguma felpinha Que fica e não pode ficar, né? É o que nós tiramos E quando é que se tira, quantas vezes por ano A lã toda de uma ovelha? O certo é tosar em novembro, né? Começa as esquilas E tem a pré-parto, que é março, né? O pessoal hoje já faz mais a pré-parto E mantém esquilado, né? Depois de esquilado, quanto tempo depois Ela fica com a lã assim nessa altura? De 8 meses a 10 Ela cresce um centímetro por mês, a lã E aqui na Expo Inter é assim? Vai para a competição, ela? Vai para a competição Se Deus quiser Você acompanha agora conosco imagens da cerimônia Que aconteceu agora há pouco O desfile dos grandes campeões de cada raça Exibindo as rosetas da 45ª Expo Inter A representação do que há de melhor nos rebanhos gaúchos E um deles, um desses vencedores Está aqui conosco, né Simone? Aqui temos dois búfalos Das duas raças, vamos lá A gente convidou o Guilherme E ele saiu do desfile e veio direto para cá Então, primeira coisa, muito obrigada por isso Eu sei que os animais ficam um pouco estressados com tudo isso É, os animais ficam um pouco cansados, né? Com o desfile Mas é um momento muito bonito para a gente A gente está muito feliz de estar aqui Um bom dia aí para todo mundo que está nos assistindo E assim, Guilherme, tem toda uma história Porque o grande campeão macho Ele já veio de jovem E a Índia também como a fêmea Sim, eles já participaram no ano passado Como terneiros, né? Foi uma Expo Inter mais reduzida o ano passado Essa Expo Inter foi uma Expo Inter bem mais disputada Onde a gente teve mais touros E ele continuou se destacando Ganhou de touros adultos Ele é um terneiro ainda, um terneiro jovem Com 22 meses Aí ele teve uma premiação na categoria dele E depois disputou o grande campeonato E também conseguiu o prêmio A gente estava brincando antes Que ele é um touro da cidade, né? Porque a cabanha do Guilherme Fica aqui pertinho Em Gravataí A cabanha herdade Fala para nós um pouco Sobre o cuidado com esses animais Que servem tanto para a carne Quanto para o leite Isso, a cabanha de Gravataí É uma propriedade pequena Então a gente tem um manejo Bastante natural com eles Tentando manter eles No ambiente de pastagem Fazendo uma ordenha Bastante natural Sem... Com a utilização de terneiros No final do dia Então a gente tira o leite da tarde A mãe A matriz Ela amamenta o seu terneiro Ela cria o terneiro Na parte da tarde Então tentando Criar um ambiente Para esses animais Extremamente favorável Que eles consigam se expressar Naturalmente Eu achei legal também Que eu estava lendo sobre vocês E vocês trabalham Com os chips implantados Para fazer também Esse cuidado Esse carinho com os animais É, a questão do chip Ela veio principalmente Por causa De uma necessidade De a gente ter uma marca Definitiva para registro E a gente solicitou Para a nossa associação Que a gente não precisasse Mais marcar ferro Os animais Que era uma tradição Da raça E eles acataram O nosso pedido Então permitiram Que a gente coloque chip Que é uma coisa Bem mais eficiente É um chip subcutâneo Que tem uma espessura Do tamanho De um grão de arroz E a gente consegue fazer Além dessa marcação permanente Que serve para fins de registros Também O controle Depois desses animais Quando a gente faz uma venda Eventualmente por uma grande propriedade E lá perde-se um brinco A gente não consegue mais identificá-lo Então com o chip Torna isso muito mais assertivo A gente traz o rastreamento Que é uma qualidade Para a gente estar acompanhando Essa produção genética Que só melhora Eu queria que falasse um pouco Sobre os búfalos No Rio Grande do Sul Exato Os búfalos Eles vêm ganhando destaque No Brasil E no Rio Grande do Sul Principalmente Quando a gente consegue Trabalhar o queijo E a carne junto Porque a característica deles De dupla aptidão Quer dizer Favorece muito Esse animal Principalmente na pequena propriedade Então Quando a gente Consegue trabalhar animais Que nem esse animal aqui Que é um animal Filho de uma vaca leiteira Que tem aptidão de leite Mas que tem um ótimo rendimento De carne Quer dizer Uma ótima produção de carne Eles são bem curiosos Então a gente consegue ter Uma renda Mais produtividade Dentro da propriedade Guilherme Eu vou te agradecer Vamos deixar esses animais Descansarem Que eu sei que eles são A rainha da festa Mas a gente também tem que respeitar Como vocês respeitam lá A gente também o faz aqui Muito obrigada Lisely Vamos caminhando então Para o encerramento hoje Vamos sim Simone Hoje é essa sexta-feira O dia do desfile É sempre como o Guilherme Falou um motivo de muito orgulho Para os criadores De animais premiados Como esses aqui A gente encaminha então Para o fim do nosso programa Não é Simone Lembrando que tem muita Programação na Expo Inter Até o domingo Inclusive a prova do Freio de ouro Na manhã de domingo É isso aí Olha só É fácil Tranquilo Para chegar Uma das dicas é Utilize o metrô Dá para vir aqui Usar o estacionamento Mas facilita bastante O ingresso custa 16 reais A meia entrada Custa 8 reais Para pessoas com deficiência Para idosos E as crianças Até os 6 anos Não pagam Então dá para pegar Ou na bilheteria Do próprio parque Ou pela internet Ou pela internet Lembrando falando internet Que a nossa programação Pelo tve.com.br Está sempre online É só entrar no site Para ver todos os nossos programas A gente fica por aqui A gente agora deixa vocês Com o TV Esportes E se despede aqui Da Expo Inter